E aí, pessoal? Olha eu aqui, aqui no canto. Tudo bom com vocês? Sou Natália Siqueira e vim aqui para gravar mais um vídeo hoje aqui para o canal. É para cá que eu tenho que olhar. Hoje a imagem não vai estar tão boa porque eu estou gravando da webcam do meu computador para espelhar a tela. Olha como eu estou chique. Dá uma aulinha aí, não brincando. Fazer um vídeo aqui mostrando um PowerPoint para vocês de um assunto que vocês têm me pedido muito no Instagram, que eu vejo que seria uma orientação para montar um cronograma de estudos, que seria aquele primeiro passo, aquele pontapé inicial. Antes de começar, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no meu canal. Agradeço muito porque, gente, dois mil inscritos no canal. Não esperava tudo isso. Agradeço demais. Espero poder estar contribuindo de alguma forma, estar ajudando pessoas a começarem, assim como eu comecei, sem saber nada de nada. Não que hoje eu saiba alguma coisa, mas eu estar aqui compartilhando com vocês a minha experiência. Então, vamos lá para esse vídeo. vídeo, eu coloquei aqui os assuntos que mais caem na prova, os assuntos que mais caem não, os assuntos que são cobrados na prova de investigador de polícia. Língua portuguesa, 30 questões, direitos, 30 questões, criminologia, 10, noção de lógica, 10, informática, 10, atualidades, 10. Na prova de escrivão investigador, você tem que acertar pelo menos, o mínimo que você tem que acertar é 50% dessa quantidade de questões. Então, para você ser classificado, você teria que acertar 15 de língua portuguesa, 15 de direito, 5 de criminologia, 5 de lógica, para você ser classificado, a depender da nota de corte depois. Não adianta nada você fazer 50% em tudo, vamos supor que você faz 100% em tudo, o gênio. Aí chega a atualidade, tem 10 questões, você faz só 4. Você não é classificado, ainda que essa nota esteja lá em cima. Igual a gente falou na entrevista com o Matheus Nascimento, né? Que ele falou isso daí para a gente. E na prova de investigador, quando eu fiz, que foi 30 dias antes da minha prova de AGPOL, eu fiz 71 pontos, né? E a nota de corte foi 73. Mesmo se eu tivesse feito 73, eu não passaria em raciocínio lógico, porque das 10 questões eu fiz só 4. E aí que eu vou falar para vocês o que eu fiz depois para conseguir bem lógica, porque não é meu forte, eu nunca gostei de nada de raciocínio raciocínio lógico. Essa parte não funciona muito bem para mim. E aí eu tive que mudar um pouco a minha estratégia para na minha prova eu conseguir errar só uma de raciocínio lógico e ter passado. Então vamos lá. Primeiro passo que eu ia falar para vocês, mas antes de tudo, deixa eu falar outra coisa. Ontem eu tinha gravado esse vídeo e não consegui gravar, na verdade. E eu tinha falado isso, eu vou falar de novo. A gente está aqui com 6 matérias, né? Para estudar para a Polícia Civil. Gente, tem uns comentários que vêm aqui no vídeo, esses dias veio um cara e escreveu assim, estudar 6 matérias é fácil, quero ver pegar 14 igual a Polícia Federal. Mas, gente, cada um tem a sua escolha, cada um com o seu difícil. Se você vai estudar para a Polícia Federal, tem 14 questões, se você vai estudar matéria, se você vai estudar para outro concurso que tem 18 matérias, mérito seu. Só que não é por isso que você tem que vir aqui no meu vídeo e falar, estudar assim é fácil, quero ver fazer tal coisa. Sabe esse povo que vem da carteirada sendo concurseiro? Mas ele estuda para um concurso mais difícil que o seu. Gente, dane-se. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. Você, quando você passar no concurso, você já está querendo se sobressair com o concurso do outro, que você acha que é mais fácil. Por que você não faz e passa, então, já que você é um bichão? Agora você vem e quer dar carteirada porque o que eu faço é mais difícil? Ninguém te perguntou. Ninguém te perguntou. Sabe? Não seja esse tipo de gente, sabe? E vem gente falando, ah, mas você estudou só isso, você passa. É impossível você ter feito isso. Gente, eu sei o que eu passei. Eu sei como que foi a minha faculdade. Eu sei o quanto eu não estudei na faculdade. Eu faltava para estudar para as provas. Estudava na véspera. Eu fiz tudo errado. E eu venho aqui falar para vocês o que eu passei, os meus erros, para vocês não cometer os mesmos erros. Isso é coisa de gente sábia. Aprender com o erro dos outros. É melhor você ver o outro errar e aprender do que você ir lá errar e ter que aprender com o seu próprio erro. Se você acha que não, que eu sou a charlatã, que seja, eu não estou aqui para vender nada. Eu não estou vendendo curso, não ofereci nada para vocês. Não obrigo ninguém a assistir. É só você não assistir, é só você não comentar. Faça batida, sabe? Como o mundo está cheio de gente chata, cheio de mimimi. Ah, agora, porque você estuda para a Polícia Federal, você é maior, melhor, mais bonito do que quem estuda para a Polícia Civil? Quem estuda para a Polícia Militar? Que tipo de pessoa é você? Né? Sem comentários. Sem comentários, já comentando. Volta aí, perdi o foco. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui quatro tópicos que eu queria falar para você. Primeira coisa que você tem que observar. Você tem que distribuir as matérias por peso. Vocês perceberam que português e direito, a cobrança é muito maior. A prova tem 100 questões. 60% da prova é só português e direito. Lógico que você tem que acertar metade de tudo, tem que acertar metade de tudo. Mas olha o peso que tem essas matérias. Então, quanto mais questões caírem daquela matéria, mais tempo você precisa se dedicar àquela matéria. Então, se você vai estudar duas matérias por dia, português e direito, você vai ter que ver por mais dias. Você vai ter que colocar mais dias no seu cronograma. Segundo, a matéria que você tem mais dificuldade, você tem que colocar ela como primeira do dia, quando o seu cérebro está fresquinho, sabe? Eu colocava raciocínio lógico por último, porque eu não gostava de raciocínio lógico. Quando eu fazia meu cronograma, raciocínio lógico ficava por último, já estava à noite, meu cérebro já estava cansado. Eu já tinha mandado a informação para o meu cérebro que eu não gosto daquela matéria. Porque assim, você não tem que gostar e desgostar de nada. Você tem que encarar. Ah, mas eu não gosto dessa matéria. Ela não vai sair porque você não gosta. Ela é o seu gigante e você vai ter que enfrentar o seu gigante. Então, a matéria que você não gosta é o seu maior gigante. É aquele que você tem que derrubar primeiro. Quando você está com mais energia, quando você vai fazer algo que demanda força, aquele primeiro período que você está fazendo força é o período que você tem mais força. Entendeu? Então, é o período que você tem que pegar aquela matéria. Quando eu buguei e tomei pau no raciocínio lógico de investigador, eu falei, putz, eu tenho que mudar a minha estratégia. Então, o raciocínio lógico passou a ser a primeira matéria do dia. Tinha dia que eu pegava raciocínio lógico, por exemplo, de sábado, como a primeira matéria. Quando eu via, já tinha passado a hora do almoço, eu estava resolvendo questões de raciocínio lógico. Isso foi muito bom para mim. Então, mas vamos supor que você está trabalhando e você vai chegar em casa e vai estudar. Às vezes, cara, você vai chegar com a cabeça super cansada do trabalho e vai ser difícil você pegar essa matéria que você não gosta. Então, às vezes você vai ter que se sacrificar um pouco, acordar um pouco mais cedo e pegar aquela matéria que você não gosta logo pela manhã, que o seu cérebro acabou de acordar. Às vezes é sacrifício que a gente tem que fazer, né? Acho que a nossa vida, que você está aqui vendo o meu vídeo, você já é um cara que se sacrifica para muita coisa. Ou seja, uma pessoa, um cara, uma mulher que precisa se sacrificar. Então, um sacrifício a mais, um a menos, é só mais uma batalha que você vai vencer. Então, às vezes você precisa acordar um pouco mais cedo e derrubar esse gigante aí logo pela manhã. Terceiro, depois dessa matéria que você tem mais dificuldade, vem o bônus de estudar aquela que você gosta. Então, depois que eu estudava raciocínio lógico, eu ia estudar direitos, principalmente se fosse direito penal, né? Lógico que não constitucional, mas penal. Porque eu gostava de penal, então ia ser o meu bônus estudar o direito penal. Então, você pode intercalar. Sempre uma matéria que você tem mais dificuldade, como a que você tem mais facilidade. Por exemplo, eu tenho dificuldade em raciocínio lógico e direito constitucional. Eu vou pôr raciocínio lógico e direito constitucional depois? Não vou fazer isso comigo, né? Aí já é tortura, né? Então, eu colocava raciocínio lógico e direito penal, constitucional e direito processual penal, que eu gosto da parte de penal. Então, era o meu bônus. Então, eu ia estudar mais leve, mais relaxada. Ah, mas eu não gosto de nenhuma matéria. Às vezes, você não gosta, mas você tem facilidade. Ah, eu não gosto, mas eu leio um negócio aqui de direito administrativo e eu tenho facilidade. Eu vejo direitos humanos e, pra mim, é relaxante. É igual atualidades. Pra mim, atualidades, eu sempre colocava na minha cabeça que eu estava vendo um vídeo de fofocas do mundo, entendeu? Quem que é o presidente tal? O que que aconteceu tal? O que que o presidente falou tal? Que acordo que teve entre os países tal? Pra mim, era fofoca. Então, eu ia leve. É como se eu estivesse assistindo um jornal, tomando um café. Então, era uma matéria que eu gostava, que me relaxava. Depois, eu coloquei aqui. Eu fazia baterias de estudos de 30 minutos, que é o que a gente falou na entrevista lá com o Matheus, da técnica do Pomodoro. 30 minutos de atenção total, total. Celular na sala, foco total, colocava música clássica, como eu falei pra vocês, pra me concentrar. Colocava o abafador 30 minutos, assim, ó. Aí, eu comprei, eu acho que não tá aqui, um timerzinho. Eu colocava lá 30 minutos, ele despertava depois de 30 minutos. Eu acho que ele tá guardado, senão eu até mostrava pra vocês. Pra não colocar no despertador do meu celular. Mas você pode pegar um reloginho, compra um reloginho de 99, é que o tic-tac eu não gosto. Então, se eu tô ouvindo a música aqui, eu não tô ouvindo aquele tic-tac na minha mente. E ele desperta, pra você não pegar o celular. Porque você pegar o celular pra desligar o despertador, é igual de manhã. Você pega pra desligar o despertador, o que você vai fazer? Você vai pro Instagram, você vai pro Facebook, você acaba distraindo muito. Descansava uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, que seja, ia fazer qualquer coisa. Depois voltava mais 30 minutos, depois fazia uma pausinha de novo, ia fazer mais uns 30 minutos de questões. Ou não contava tempo das questões, ia fazendo conforme eu via que meu desempenho tava bom. E não é só ir lá e responder questão, ah, essa eu acertei, ah, essa eu errei. Não. Você vai ver os comentários das questões, você vai ver o que o professor falou dessa questão. Por que que eu errei? Ah, eu errei porque a alternativa A era sim, a alternativa A era desse jeito. Porque eu acertei, eu tinha certeza que eu acertei? Putz, eu tinha certeza. Eu vou lá, nossa, eu acertei por causa disso mesmo. Foi o meu raciocínio. Agora, você chutou, aí você não resolveu uma questão com qualidade. As questões servem pra você. O termômetro, que vai medir o grau de aprendizado que você teve daquela matéria, e o grau de aprendizado pro seu concurso. Então, você tem que ter um bom desempenho de questões. Se você estudou e tá errando tudo, alguma coisa tá acontecendo, volta, dá uma revisada. Às vezes, você assiste uma videoaula porque não ficou tão claro no PDF, ou vai pra um PDF, que às vezes lá no PDF tem coisa que não tinha na sua videoaula, complementa o seu material. Tem gente que faz caderno de questões, coloca lá o assunto, errei tal coisa. Aí você vai colocar o que que é a resposta certa. Depois você pode revisar esse caderno de erros, de questões. E vamos lá. Eu coloquei aqui uns exemplos de cronograma do Alvo Federal. É a Larissa. Ela tem o Instagram dela lá. Alvo Federal. Ela tem os materiais muito bons que ela distribui gratuitamente. Ela faz bem bonitinho, assim, as artes. Eu gosto das coisas dela. Lá tem controle de revisão. Vou deixar o link na descrição do vídeo que vocês podem entrar no site dela e pegar material gratuitamente. Porque eu gosto de coisa gratuita. Quem não gosta de coisa gratuita, né? Então, vamos lá. Tem o cronograma padrão, que seria o cronograma semanal. Aqui eu coloquei, por exemplo, se eu tivesse que estudar duas matérias por dia, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que estudar. Que o professor Lúcio Valente, também indica o canal dele aqui, ele é delegado do Distrito Federal, ele dá aula de penal. Eu gosto muito dele. E ele fala que você tem que estudar pelo menos duas horas por dia. E eu vi vídeo dele antes para montar o cronograma, né? Mostro muito dele, super indico. Ele também fala daquele programa de revisão espaçada, que é o ANC. Vocês podem procurar lá. Qualquer dia eu faço um vídeo explicando, mas se você procurar pelo Lúcio Valente, já vai ser muito bom. É um método de flashcards para memorização. É muito bom, principalmente, para você estudar a lei seca. Coloquei aqui. Você vai pôr, por exemplo, duas matérias por dia. Gente, isso aqui é só um exemplo, não precisa copiar o que eu coloquei. Eu colocaria, intercalaria direito com português. Português eu tenho um pouco mais de dificuldade. Direito eu gosto. Coloquei três vezes por semana. Raciocínio lógico, criminologia e informática. e um dia de atualidades. Atualidades, eu estudaria, se eu tivesse que pegar aquele edital inteirinho, eu deixaria atualidades para quando abrisse o edital. Pegar o edital passado, fazer o meu cronograma. Quando eu abri o edital novo, aí eu estudaria atualidades. Quando eu fui fazer a prova, eu estava vendo atualidades, que a Vunesp é assim, ela pede os fatos de um ano anterior à prova. Então, comecei lá. Comecei um ano antes, estava vindo, assistindo atualidades. Eu assistia com o professor Marcos José, do NEAF Concursos. Era muito bom. Mas ele está um pouco aí na militância política. As aulas dele, eu vi que ficou meio complicadinha. Ele fala muito política, critica muito o presidente. Então, tipo assim, ele perde um pouco o foco. Mas eu indico. E tem a professora Carla Cruz. E tem uma outra lá, que agora eu esqueci o nome. Depois eu deixo aqui. A aula dela também é muito animada. É muito boa. Aí eu estava vendo lá, de um ano atrás. Na primeira prova de investigador, não fui tão bem. Acertei metade, mas não fui tão bem. Aí eu fui ver que a Vunesp, ela pede de um ano para trás, mas ela vem do último semestre do ano. Os últimos seis meses é a incidência maior de questões. Aí eu fui antecipando, fui correndo logo aquele edital para os últimos seis meses. Aí deu super certo. Estão aqui, faria esse edital assim, esse cronograma assim. Gente, já estou meio confusa já. Qual que é o problema desse cronograma? Você pode furar um dia, vamos supor que todas, duas quarta-feiras seguidas, você teve um compromisso inadiável. Porque você tem que ter uma hora para cumprir os seus compromissos inadiáveis. Porque se você sentar para estudar tendo um negócio que você devia ter feito e não fez, a sua cabeça não vai se concentrar no seu estudo enquanto você não fizer aquilo lá. Anota o que você tem que fazer ou faz antes de você vir. Se você ficar com aquilo na cabeça, vai te desconcentrar muito. Então faça o que você tem que fazer, depois você senta para estudar. Mas faça se for uma tarefa urgente que você não possa adiar. Tá bom? Aí você... Esse cronograma semanal, sim, você pode essa semana fazer de uma forma, na outra semana você se programa para fazer de outra forma. Porque se toda quarta-feira você tiver um compromisso, ou vamos supor que toda quinta-feira aparece alguma coisa. Tá vendo que quinta-feira é o único dia que você estuda criminologia? Se você furar duas quintas-feiras, você não viu criminologia no mês. Esse é o problema desse cronograma, do peito na cabeça. Quando eu estava estudando, eu deixava um dia de folga para mim. Eu cumpria todas as minhas metas semanais, né? Se eu cumpri tudo, vamos supor que na quinta-feira eu não conseguia estudar, ou não faltava duas, três matérias para estudar, na sexta eu tinha que começar estudando aquela matéria que eu deixei para trás no dia anterior. Eu cumpria todas as minhas metas da semana, no domingo eu descansava. Eu não fazia nada. Eu ia para a caixa do nada. Porque, ah, concurseiro não tem vida, concurseiro não tem aquilo. Cara, é opção sua. Se você quer se matar de estudar, não ver um pouco a sua família, não se divertir uma vez na semana, é opção sua. Cada um sabe onde o calo aperta. Só que, assim, eu queria ter um momento para mim, para sair com os meus amigos, para sair com o namorado, para assistir um filme, para assistir uma série, para me relaxar. Porque para não me coberta, eu não ia ficar doida. A vida está passando. Você está estudando e a vida está passando. Lógico, você... Ah, é meu objetivo, é meu sonho, vou me dedicar intensamente. Eu me dedicava intensamente no período que eu determinava. E tinha um dia que eu tirava para eu descansar, para eu fazer o que eu queria. Aí tem um outro jeito que você pode fazer o cronograma, que não vai ter esse problema de você falhar um dia. Que é o cronograma cíclico. Também é tudo da Álva Federal, que eu acho muito bonitinho as artes dela. Tem gente que prefere assim, né? Para ter uma noção do que tem que fazer a semana inteira. E o cronograma cíclico, ele funciona assim. O professor Lúcio Valente também fala desse cronograma, ele chama de ciclo de estudos perpétuo. Ele chama. Vamos supor, você coloca lá a sua meta diária, três horas por dia. Distribuí aqui as matérias, da maneira que eu achava mais cômodo. Coloquei mais vezes português e direito. Você pode fazer uma hora e meia por matéria, uma hora. Veio uma moça que falou para mim, ah, eu consigo estudar duas horas que eu acho que eu estou absorvendo. Aí vai de você, né? Já falei para vocês do professor Peer. Vou deixar um link de uma aula dele aqui. Que ele fala aprendendo a aprender. É magnífico. Foi o cara que mudou a minha mente, mudou o meu jeito de estudar. Na verdade, eu não sabia estudar. Aprendi a estudar depois que eu vi o professor Peer. Que foi um amigo meu aqui da mensagem que passou em vários concursos, inclusive em primeiro lugar em vários, que me falou, falou, ó, que eu perguntei, como que você fez para passar em concursos? Como você estudou? Ele falou, ó, primeiro de tudo, assiste o professor Peer. Eu falo, como que eu queria ter visto ele ou uma coisa dele quando eu estava no ensino médio? Eu acho que os cinco anos que eu passei na faculdade ia ser um mega cursinho que eu teria passado em qualquer coisa que eu quisesse. Mas não, precisei fazer cursinho até para passar na OAB. Na segunda fase, precisei de cursinho, senão não passava, não. porque eu não estudei da maneira correta. Eu não sabia estudar. A maioria das pessoas do país que eu vejo, a gente não sabe estudar. Não sabe estudar. Não que hoje eu saiba, tá, gente? Mas é... muito... sei... alguma coisa que eu não sabia antes. Só estudava para a prova. Tanto que quando eu fui começar a estudar português, né, para... para o concurso, eu falei, gente, onde eu estava na escola, que eu não sei nada disso? Onde eu estava? Eu não sei se eu ia saber por uma vírgula, gente. É... É complicado. Então, vamos lá. Foca aqui. Vamos supor, você estuda três horas por dia. Você estudou português e direito... Hoje é quinta-feira. Português e direito. Na sexta-feira, você não consegue estudar. Mas sábado, você consegue. Você vai saber onde você parou. Você faz um tiquezinho, ó, eu parei em direito. Então, se eu parei em direito na quinta e eu vou voltar sábado, eu vou começar na informática e vou para a criminologia. Se eu colocar 30 minutinhos de criminologia, uma hora de raciocínio lógico, você fazendo três horas por dia, vai ter dia que você vai render mais três horas, vai ter dia que você vai render menos três horas, vai ter um dia que você vai conseguir vir só em uma matéria, por exemplo, ah, estou em raciocínio lógico, vou conseguir estudar só ela. Aí amanhã eu continuo, amanhã eu volto a estudar e você volta do português. Deu para entender mais ou menos? Se você estudar dias que você vai render mais três horas, alguns dias vai render menos de três horas, você pode conseguir em uma semana, dependendo do seu rendimento, percorrer esse ciclo mais de uma vez. Uma vez e meia, uma vez e mais 25%. Vai ter semana que às vezes você não vai conseguir concorrer, percorrer esse ciclo todo, mas assim você não fica preso a cada dia da semana ter uma matéria específica para não correr o risco de você furar alguma coisa. Então imprime um cronograma cíclico, coloca aí da sua maneira, esse não é o jeito certo, o jeito certo é o seu jeito, tá? Eu já falei que o professor, até o professor Lúcio Valente fala, não existe jeito errado de estudar, o errado é você não estudar. Isso aqui é mais ou menos os dois métodos que tem para você montar um cronograma, com algumas dicas que eu tenho para dar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, podem me mandar mensagem lá no direct do Instagram, que eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder todo mundo, da maneira que eu posso ajudar. Essas duas formas que eu tenho para falar para vocês, de cronograma, o semanal e o cíclico, né? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o jeito que eu falei, espero ter conseguido ajudar vocês nesse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí. agradeço novamente vocês ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. E se você vier falar que aqui só tem pouca matéria, nem deixe o seu comentário, ninguém nem pediu. E é isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.